Olha lá, qual o próximo que a gente tem? Ah, galera, olha só. Saiu o EA Sports FC, tá? Não tem gameplay, por que não? E aí eu queria ver o que vocês acham, tá? Da feição aí dos personagens, porque eles dão destaque. Tá bom. Tá? O grande personagem desse jogo agora é o Belly Goal. O Iluminado. Belly Goal! Ele não é o Vini, né? O Iluminado. Eles tiraram o Vini. Ah, chega de Vini. Tá chato pra caramba, Vini. Não, chega de Vini. Põe o Belly Goal. Não, o Belly Goal também mala também. Gosto do Belly Goal. E ele... Vini é muito chato. Inclusive, ele vice, né? Porque não ganha nada, né? O Belly Goal. Mas aí você vai pegar o ganho da seleção de Pro Alquim, porque também tem bem famoso ali, né? Claro, claro. Então vai lá. Mas agora, o Belly Goal com o Mbappé e o Vini no time... E o Rodrigo, não. A máquina, o Real Madrid tá insano, né? É, realmente. Vai lá. Belly Goal! Olha aí, dá só aí. Olha o Foden. Esse é pra ser o Rudiger? Foi na bola. Foi na bola. Olha o Valverde aí. Caraca, esse Foden tá esquisito, hein? Nossa. É que ele era o Pepe? Era. É o Grisma ali? Acho que era. Ó, o Kurto Array conheci pela Napa. Ó, o Belly Goal. Opa, o Zidane. Zidane, mas o background. Onde é o Lodge? Onde é o Lodge? Onde é o Lodge? F, C, I, Q. Ah, deve ser alguma... O Pepe tá estranho, cara. O Pepe tá estranho, né? O Pepe tá estranho. Caraca, o outro Lodge rindo. O seu não existe, na verdade. Eu acho que é RPG mesmo. Porque na vida real... For the club, ó. FC? E parece que vão ter alguns times brasileiros que estão na Libertadores. Qual que é o ator que fez o Miles do jogo agora? Vocês sabem? Quem que é o ator que deu o Rosto ao Miles? Porque me lembra muito o Belly o nome dele, cara. Me lembro o Miles. É, mas eu queria saber a galera do chat aí que joga e é esporte e tal. Eu acho que já esteve pior, viu? Não, mas assim, tem alguma coisa de novo, de interessante e tal? Eu não jogo tanto pra saber também. É, também não. Qualquer coisa, sim. Você jogava com bastante, né? Eu achei qualquer coisa, né? Ah, mas foi muitos anos que eu tô longe. Eu acho que uns 10 anos o trailer é igual. É. Não é? É esse negócio aí. Eu não sei dizer nada sobre o jogo quando eu assisto isso. Eles vão dizer. Deve ter alguma coisa nova aí. Mas eu acho que já esteve mais feio. Não esteve tão feio, não.